Todavia, tais dias sobre o comunismo nos trouxeram uma grande vantagem. Eles nos ensinaram que açoites físicos poderiam ser suportados, que o espírito humano com a ajuda de Deus pode sobreviver a horríveis torturas. Ali nos cárceres comunista descrevi coisas horríveis, tais como crentes amarrados em cruzes por quatro dias e quatro noites, a seguir as cruzes eram colocadas no chão e centenas de prisioneiros tinham de fazer suas necessidades fisiológicas em cima dos rostos e dos corpos dos que estavam crucificados. Depois as cruzes eram de novo levantadas e os comunistas faziam zombações e escarneciam. Olhem para o Cristo de vocês, que bonito ele é e que fragância traz dos céus.